Boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos aqui em Montevideo, descarregamos e já estamos indo para o próximo carregamento Comendo uma empanadinha uruguaia e preparando o caminhão ali para o próximo carregamento Tá bom? Vamos lá, vamos ver se vocês me acompanham nessa mais uma viagem É isso aí galera, o caminhão já está lá dentro, estão lavando o baú, está chovendo Estão lavando o baú ali, sendo uma água para a gente poder fazer o carregamento E agora já vamos dar continuidade aí, vamos pegar a ruta perimetral aqui até a ruta 5 Direto para o frigorífico carregar Então galera, beleza? Já lavamos o baú Acabamos de sair do ancap ali, eu esqueci de ligar a câmera Ia ligar já saindo, acabei esquecendo Então, deixa eu colocar ali Chove, uma neblina forte o dia todo Desde a hora que a gente acordou Então, estou terminando de comer minha empanada aqui galera Empanada aqui no Uruguai é como se fosse um pastelzinho assado, sabe? Eles chamam de empanada aqui Comprei uma empanada de 4 queijos, boa demais Enfim, voltando Saímos hoje, rodamos a noite, paramos num lugar Que aqui a gente chama, é tipo um parador Do Fito, chamam do Fito Os caminhoneiros, tudo param ali Tipo um estacionamento ali, para a gente ficar ali Então a galera pernoita ali para sair na madrugada Cinco e meia da manhã Saímos sentido, para entrar para dentro de Montevideo Que fica na entrada, quase na entrada de Montevideo Saímos E Fomos para Para o mercado público aqui Mercado modelo, que eles chamam Vamos Descarregar lá Então descarregamos Pela manhã Agora saímos de lá, fomos lavar o baú E estamos já a caminho Do próximo carregamento Então esse Esse é o nosso Nossa Está sendo a nossa rotina aqui no Uruguai Estamos então fazer um carregamento agora Nossa saída vai ser aí pela cidade de Jaguarão Fronteira Rio Branco-Jaguarão Destinados aí a São Paulo, a princípio, a nossa carga Então galerinha O que que estão achando dos vídeos? Estão gostando? Deixem aí seus comentários O que que vocês estão 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 achando do canal Alguma crítica Alguma sugestão Fiquem à vontade O canal é de vocês mesmo, né? Eu sempre quando me refiro ao canal Eu sempre falo o canal O nosso canal O nosso O nosso vídeo O nosso Porque o canal não é meu É de vocês que acompanham aí, né? É Eu só faço a produção Mas quem Quem É Acompanha Quem olha Quem curte Quem comenta São vocês Então o canal é nosso, né? Principalmente de vocês Se não fossem os inscritos Com certeza não haveria canal Não é verdade? E é isso aí, galera Ruta Perimetral Ou Ruta 102 Né? É essa ruta que a gente está aqui Ela termina Na ruta 5 Lá na frente Onde nós vamos pegar Pra direita Sentido Canelones Né? Sentido Também Quem Quem vai pra É Quem vai para Esqueci o nome da cidade agora Fugiu Fugiu o nome da cidade Mas enfim A outra fronteira lá Santana do Livramento Então Pega a ruta 5 Direita Sentido Santana do Livramento Ou seja Ali sentido Canelones, né? Cidade Canelones Que é a mais próxima Que tem ali pela ruta 5 Que fica aí Ao lado de Montevidéu Então nós vamos pegar ali A ruta 5 Em seguida Já vamos entrar ali Pra fazer o carregamento No frigorífico Galera Deixa eu comentar um negócio Com vocês Eu já tenho falado Algumas vezes E vou comentar Novamente É A questão De Emprego Eu falei numa live Sobre isso Eu comentei na live A respeito de Das possibilidades De De você conseguir O seu emprego Que não basta Não basta só você Querer Você tem que correr Atrás Pra poder Ser um motorista De caminhão Ou ser um médico Ou ser Um empresário Um político Enfim Não importa aí Mas Pra você Ser O que você quer ser Você vai ter que correr Atrás Nada vem Nada vem De Fácil pra gente Se a gente não correr atrás Por incrível que pareça Galera Eu Foi rápido a minha chegada Até a Transportes Grau Eu acredito que Eu penso assim Que Deus Acho que colocou a mão E nos Então eu penso assim Que Deus Galera Colocou a mão E me abençoou ali Pra eu conseguir Tão rápido Mas também Eu acredito Que eu também Me esforcei Bastante Pra conseguir Chegar Até uma empresa Como a Transportes Grau Uma empresa grande Que me deu oportunidade Então Corra atrás Se você quiser Mesmo Ser caminhoneiro Ou ser A profissão Que você quiser ser Viver Nessa profissão Enfim Tem que correr atrás Tem que buscar Não é fácil Galera Não é fácil Mas Eu queria Olha o telefone Tocando Galera Eu queria falar Pra vocês Então o seguinte A respeito Da profissão Mas vamos falar Da profissão Motorista Carreteiro Motorista De truque Enfim Motorista Né O motorista Caminhoneiro Principalmente No qual eu faço Parte Hoje O que eu sugiro Pra você Que está começando O que eu sugiro Pra você Que 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 tenha A vontade E tenha um sonho De ser motorista De caminhão Né Eu acho Que eu comecei Pela forma certa Algumas pessoas Passam habilitação Pra categoria E Vou dar um exemplo Aqui Que foi meu caso E Já querem Entrar na Transportes Grau Querem entrar Em outras Empresas Grandes Né Eu também Eu também Gostaria Quando na época Que eu Que eu Que eu passei Minha habilitação Pra eu também Queria a mesma coisa Né Muita gente me pergunta Rodrigo A empresa aí Dá Dá oportunidade Pra quem Não tem Experiência Galera Pode ser Até que dê Eu não vou dizer É o certo Não posso responder Pela empresa Se ela vai dar Oportunidade Sempre Já deu Oportunidades Eu já Já fui É Já fui testemunha De algumas oportunidades Que aconteceram É Umas histórias Bem legais Inclusive De algumas pessoas Que entraram Pra empresa Sem nunca ter Entrado Num caminhão Né Ter passado Habilitação Pra categoria E nunca Ter andado Numa carreta Só no momento Ali que tirou A carteira Que muitas vezes Até muito Diferente No meu caso Foi Um caminhãozinho Pequenininho Totalmente Diferente Do que eu trabalho Hoje Então A empresa já Deu oportunidades Acredito até Que possa dar Ou está dando Oportunidades Eu não vou Responder pela empresa Porque eu não Tenho como Responder pela empresa Entendeu Eu não sei O que se passa No interno Da empresa Eles Eles Faz parte Da parte interna Lá Então eu sou Um simples motorista E eu também Nem tenho por que Chegar lá E ficar perguntando Se eles estão Dando oportunidades Se não estão Eu só sei O que eu percebo No meu dia a dia Quando eu converso Com um colega Converso com outro E descubro algumas Histórias que aconteceram Né Então O que que eu vou Dizer pra vocês Eu Hoje Penso da seguinte Forma A oportunidade É melhor A gente tentar Uma oportunidade Com os pequenos Não com empresas Grandes Com pequenos Como assim Pequenos Rodrigo Ah o cara lá Tem um caminhão Tem dois caminhões E ele tá Precisando de motorista Né Você tentar Uma oportunidade Com essas pessoas Por que Uma empresa Pequena Galera Eles vão exigir Que você É Passe um pouquinho Mais de trabalho Aí você vai me dizer Cara Mas eu tô passando Pra aí Mas não quero Passar trabalho Só quero ganhar dinheiro Beleza Acho que é o sonho De todo mundo Só ganhar dinheiro Sem passar trabalho Né Mas Mas Vou dar um grande exemplo Hoje se esse caminhão Aqui quebrar no caminho Se ele quebrar alguma coisa Se Acontece Não é porque é caminhão novo Que não aconteça Né E precisar Não ter recurso E precisar fazer alguma coisa Eu não sei muito Mas eu aprendi bastante No período Que eu trabalhei Com pessoas Que tinham um caminhão Dois caminhões Porque os recursos Eram bem menores Os caminhões Eram mais antigos Então Obrigava o motorista A fazer alguma coisa Ali no momento Que Da dificuldade E eu aprendi muito Troquei peça De caminhão Já Já Um exemplo Uma vez eu montei Um Uma Um compressor de ar Ainda montei errado Deu um problemão Tive que desmontar Enfim Então são coisas Que a gente vai aprendendo Já troquei Pneu de caminhão Milhões de vezes Né Troquei roda Vamos dizer assim Furar 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 o pneu E a gente tem que trocar roda Né É Então São coisas Até que é simples Se você parar pra pensar Trocar uma roda É simples Perto de muitas coisas Que acontecem Mas pra você Pra você Ter um conhecimento E uma experiência É bom Que você tenha passado Por esses Por esses Problemas Por esses momentos Difíceis Né Então é minha sugestão É Novamente Repito Se for Se você conseguir direto Uma empresa grande Melhor Você não vai passar trabalho Portanto Vai ter alguns momentos Da sua vida Que Alguma experiência De passar trabalho Vai fazer falta E você vai passar Muito mais trabalho É isso que eu quero Que eu quero deixar O recado aqui Espero que estejam Entendendo O que eu quero dizer Né Eu não sei Se estou conseguindo Me expressar muito bem A respeito Né Mas Eu aprendi Galera Eu comecei Eu comecei No caminhão O cara Tava com pouco recurso O caminhão Tava com muitos problemas Né Minha primeira viagem Minhas primeiras viagens Por Uruguai Foram assim Eu aprendi No caminhão E o caminhão Tava cheio de problemas Né E os recursos Eram muito poucos Na época E Eu me obriguei A aprender Né Outros colegas A sorte que eu tinha amigos Tinha O grupo GFS Na época Não estava se formando Nem tinha se formado ainda Mas a galera Sempre foi muito unida A galera da fronteira Aqui Como eu puxava o Uruguai Era a mesma turma E sempre andava meio junto Então a galera Me ajudou bastante Me ensinaram É Muitas coisas Aprendi aí Com esse pessoal Entendeu É Daria pra citar Milhões de nomes Aqui De pessoas Que eu trabalhei Junto Colegas Que me deram força Então Aprendi bastante Hoje Se o meu caminhão Der problema Eu posso até Não resolver Né Mas Eu pelo menos Sei Mais ou menos O que se trata Qual é a situação Porque eu tive Uma experiência lá atrás Onde Precisei aprender Essas coisas Então fica aí A dica pessoal É Sempre tentar É Se tiver oportunidade De começar Num caminhão Mais antigo Né Não pra passar trabalho Mas sim pra aprender Mesmo Né Geralmente o cara Que tem um caminhão Dois Ele também Ele mesmo Faz a mecânica Dele E isso Você junto Com ele Ele vai acabar Aprendendo É bom demais Esse 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 momento Aí Porque no futuro Isso faz falta Pra gente Eu já me deparei Algumas vezes Com o Scania Em seguida que eu entrei Na Grau Eu O Scania Deu alguns problemas E eu passei Trabalho Mesmo numa empresa Grande Né Eles solucionaram O problema Solucionaram Mas eu tava Numa viagem Longa Onde Precisei É Tentar eu Solucionar Algumas coisas Ali Quer ver Vou dar um outro Exemplo pra vocês Galera Aqui na Na empresa Que não trabalha Eles nos caminhões Não tem rodoar Caminhão Geralmente O pessoal Os particulares Que eu trabalhei Geralmente os caminhões Eles tinham Rodoar Olha Olha só O que que As coisas Acontecem De uma forma Que uma coisa Leva a outra Né Então eu trabalhei Cara Rodoar é uma coisa Que incomoda Bastante É um troço É uma coisa É um sistema Que ajuda muito A conservar o pneu De caminhão Isso não resta dúvida Portanto Dá muito trabalho Qualquer coisa Qualquer batidinha Você estoura uma mangueira Qualquer coisinha Você arranca um rodoar Daqueles Qualquer errinho seu Então São várias coisas Que acontece Tá tendo vazamento Tá tendo retorno Enfim E aí a gente Acaba aprendendo A mexer nessas coisas Coloquei suspensão A ar no meu carro E fui fazer uma viagem O que que aconteceu A mangueira A gente tinha colocado Num lugar Que onde estava aquecendo A gente não percebeu E a mangueira cortou O carro simplesmente Sentou no chão E aí Lembrei dos meus Ensinamentos de rodoar Porque as mangueiras Do carro O carro que tem suspensão A ar São semelhantes As mangueiras do rodoar Lá fui eu isolar Enchi com o compressor As 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 Bolsas de ar Né Enchi Isolei Deixei cheias Que eu sabia Que elas não iam baixar mais Consegui terminar Minha viagem tranquilamente Então São coisas que a gente aprende Que às vezes Pô Graças a Deus Não mexo mais com o rodoar No caminhão Mas hoje eu tenho um carro Que 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 tem o mesmo sistema Pelo menos um sistema Aparecido Então Isso Isso tudo São ensinamentos da vida Coisas que a gente Quando Quando lá no começo Fui aprendendo E pegando algumas dicas Que hoje Me ajudam bastante Não sou mecânico Não entendo muito De mecânica Mas tenho um Pequeno conhecimento Pelo menos Para Interpretar E entender O que está acontecendo Com o caminhão No momento que ele Começar a ter problemas Então Fica aí a dica Galera Espero que tenham gostado Do vídeo Espero que Que tenha Que tenha sido útil Essas dicas Né Não Sem ofender ninguém Sem 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 Né Na Na verdade É Na verdade é uma dica Do que aconteceu Comigo E eu sou grato Porque as coisas Aconteceram dessa forma E hoje eu consigo Conduzir as coisas De uma melhor forma Por causa que eu passei Por esses momentos Aí Né Nada contra Novamente A quem Conseguiu Ou vai conseguir Ou está tentando Entrar diretamente Numa empresa grande Né Isso é bom demais Você passa menos trabalho Tem mais recursos Isso é muito bom Né Mas são as dicas Que eu Da forma que eu comecei E que me ajudou muito Beleza galera Vamos se despedindo por aqui Quero desejar a todos Um grande abraço É Que Deus esteja abençoando A cada um na sua casa No seu lar Você que está na boleia Um grande abraço Você que está no seu trabalho Que Deus esteja abençoando Fortemente a sua vida E E Protegendo Né Pra que Tudo que você sonhar E desejar Seja realizado Um abraço A todos E fui